Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o link pra vocês saberem se vocês podem ou não sacar dinheiro da caixa econômica de 600 reais. É verdade? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Ei gente, dê uma paradinha no vídeo aqui pra vocês darem aquele like no vídeo. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí pra receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vocês sabem muito bem que nós estamos vivendo uma situação muito difícil, não é novidade pra vocês saberem que nós estamos em quarentena praticamente, né? Estamos isolados dentro de casa. E com isso, as pessoas mais necessitadas, autônomos, pessoas que ficaram desempregadas ou que estão desempregados, o que aconteceu? Aconteceu que o dinheiro parou de entrar. E o governo, então, criou medidas pra ajudar essas pessoas. Só que nós sabemos que existem milhares de pessoas que nunca pediram benefício para o governo. Então, o governo não tem o cadastro dessas pessoas que nunca pediram o benefício, né? Então, essas pessoas que estão nessa situação de muito difícil, que não tem dinheiro, que trabalha como autônomo e o dinheiro não entra, né? Então, é pra você esse benefício dos 600 reais que o governo vai liberar através de uma conta digital que eu acabei de fazer o vídeo, mostrei pra vocês o vídeo, já disparei o vídeo. Tá aqui no canal esse vídeo aqui que é referente à conta digital da Caixa que estará disponível pra vocês abrirem pelo aplicativo e solicitarem o saque, tá? Pois bem, o que aconteceu durante essa semana devido o governo anunciar que vai disponibilizar o dinheiro de 600 reais. Bandidos estão criando o site falso, criando links falsos, pedindo pra vocês clicarem pra saber se vocês têm direito ou não ao benefício. Quando você clica neste link, eles estão, então, pedindo pra vocês digitarem os dados de vocês e, neste momento, esses bandidos roubam os documentos de vocês, os dados de vocês e a coisa já tá feia, vai ficar mais feia ainda, uma porque eles vão roubar os seus dados. E você já sabe com os dados em mãos o que eles vão fazer com os seus documentos. Então, o que eu oriento vocês é não cliquem nesses links enviados pelo Facebook, pelo Instagram, nesses grupos do WhatsApp que eles estão mandando pra vocês aí porque eles querem roubar os seus dados. Literalmente, eles querem roubar os seus dados. Nós temos vídeo, temos muitos seguidores, milhares de seguidores pelo mundo inteiro onde os seguidores disparam nossos vídeos mostrando pra vocês ficarem cientes do que tem de nota importante. No entanto, embaixo do vídeo eu só coloco o link do assunto que eu falei. Não tem, neste momento, link pra vocês descobrirem se vocês são aptos ou não a fazer o saque dos 600 reais. Porque ainda ele tá no Congresso pra aprovação. Já passou pelo Senado, tá indo pro Federal. Então, tomem cuidado. Vocês que estão necessitados, eu entendo a situação, eu me coloco no lugar de vocês, tá? Eu já passei por dificuldade muito grande também, a ponto de não ter nenhum real na minha carteira, né? E ficar em casa. Então, eu me coloco no lugar de vocês, sim. Eu sei muito bem a dor que vocês estão passando e a dificuldade de correr atrás de uma ONG pra pedir ajuda, né? Eu me sinto, assim, muito triste também em ver o que tá acontecendo com o mundo, com o país, tá? Mas eu peço a vocês, encarecidamente, não coloquem a saúde financeira de vocês em situação pior do que pode estar, né? Então, se você passar os dados de vocês para essas tranqueiras, desses links que foram criados falsos, fake, né? Eles vão capturar os dados de vocês e vão aplicar golpe, logicamente, tentando comprar pelas redes sociais aí, referente aos seus documentos. Fico alerta pra vocês não clicarem nesses links até segundo as orientações enviadas pela Caixa Econômica Federal ou até mesmo pelo governo, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.